Como você avalia a equipe do Corinthians, como você acredita que eles vão vir jogar aqui no Maravilha? Olha cara, se trata de um grande clube, é uma semifinal de Copa do Brasil, a gente sabe da força que o Corinthians tem também, mas a gente vai estar diante do nosso torcedor, hoje um grande resultado, vivendo um grande momento no Campeonato Brasileiro, então vai ser um jogão, então tenho certeza que a nossa parte não vai mudar nada, a gente vai ter que colocar em prática isso que a gente vem trabalhando, que vem acontecendo nos jogos, manter o nosso comprometimento, nossos princípios e, óbvio, brigar para poder fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado para poder levar para São Paulo. E aí, tu colocou? Concorda? Discorda? Você está confiante para esse duelo? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão, deixa o like se gostou, deslike se não gostou, compartilha esse vídeo aí nas nossas redes sociais, meu cheiro, saudações do Colômbia!